O homem que mordeu o cão. Tendo neste episódio, o que se passou com aquele periquito? E será que ele foi atencioso com um velhinho? Acho bem que tenha sido, porque realmente às vezes as pessoas são-se nas tintas para as pessoas de mais idade, e isso é completamente errado, digo eu, que faça amanhã 51 anos, o que significa que não tarda nada, sou também um velhinho, e nessa altura vou querer que pessoas e até periquitos tomem conta de mim e sejam queridos. Parece que está calor. O calor também não faz bem às pessoas de mais idade. Vejam lá isso. Olha, não, Fio, podes retiro. Ok, título neste episódio, o que se passou com aquele periquito? Ai, Marco, ficaste cansado de certeza. Bom, vamos então começar isto. Aqui está uma história surpreendente sobre o efeito que a simpatia pode ter nos outros. Se bem que o protagonista desta história, um caixa de supermercado, não está 100% convencido de que isto que lhe aconteceu é uma coisa boa. Mas foi razoavelmente inesperado. Ele mantém o anonimato nesta história que contou no Reddit. Isto passou-se álcool em Inglaterra. O que ele escreve é o seguinte, reparem só nisto, isto é incrível. Diz ele, tenho um cliente idoso no supermercado com quem conversei sempre durante anos e a quem dei o meu número de telefone caso ele se sentisse mal ou cansado para vir às compras. Pus-me à disposição para lhe levar as compras a casa sempre que fosse preciso. Isto é simpático, não é? Aquele espírito gentil de bairro. E ele continua, fiz isto e ele pediu-me o meu nome completo e a morada. Assumi que pedia isto para a sua própria segurança com receio de que um dia eu o enganasse e assim tinha algo a se agarrar. Portanto escrevi os meus dados num papel, passei o papel ao senhor e nunca mais pensei nisto. Eis que agora o empregado do supermercado percebe porque é que o senhor idoso lhe pediu estes dados. Porque o idoso o meteu no testamento como o único beneficiário. Não é incrível? É espetacular. Não é bem o único beneficiário, havia também uma instituição de caridade mas em termos de pessoas ele é o único beneficiário. Não é incrível? O idoso dividiu a fortuna entre uma organização de caridade e este caixa de supermercado. E agora o rapaz não sabe o que pensar. Por um lado ficou muito comovido por outro diz ele preocupa-me que quando ele morrer eu vá acabar a ser investigado pela polícia não vão eles pensar que eu forcei o idoso a dar o testamento ou coisa do género. O mais incrível é que o idoso em questão tem filhos mas não lhes quer dar nada porque diz ele nunca lhe ligaram pevas. Ao contrário do funcionário do supermercado que sempre falou com ele sempre se preocupou com ele e ainda se ofereceu para levar as compras a casa quando ele não pudesse sair. Só que o rapaz do supermercado está meio em pânico com isto e então foi para o Reddit pedir conselhos à Maralha. E a Maralha respondeu houve um tipo que disse estás claramente a exagerar nos teus receios já que um advogado supervisionou a escrita do testamento por isso estás defendido por ele. Outro disse tive um vizinho idoso que me deixou 5 mil libras só porque eu costumava pôr o lixo dele no contentor à noite e cuidar-lhe da relva do jardim. Este tipo de coisa é bem mais comum do que tu pensas. Eu acho que isto vai tudo dar à solidão a que as pessoas de idade acabam condenadas e em que estranhos acabam por estar mais lá do que a própria família. Mas se calhar os filhos do senhor vão acabar por chatear, não é? São capazes disso. São capazes disso. Há mais uma pessoa que diz a mim parece-me que ele simplesmente apreciou todo o teu cuidado com ele ao longo dos anos e isto é a maneira dele de dizer obrigado. Se não estiveres confortável em aceitar o dinheiro podes sempre doá-la à instituição de caridade que ele escolheu para dar a outra metade da herança o que também não é uma má ideia. Mas isto é uma história incrível. É, sim, senhor. O que a simpatia faz é incrível. E a bondade também. Por isso é que eu era uma besta e agora sou uma pessoa simpática. Olho, a vez alguém me deixe. Bom, se és uma besta. Há um periquito numa loja de animais de estimação na América que se está a tornar um fenómeno viral no TikTok. Eu estou completamente fã dele e de acordo com a tradição sempre que aparece uma meiga ave já mandei o link a Ricardo Araújo Pereira. Claro. Eu gosto sempre quando encontro uma meiga ave eu sei que ele aprecia meigas aves e entra a manda-lhe. Os vídeos deste periquito começam por ser alarmantes porque neles o periquito está imóvel caído de costas no fundo da gaiola. Parece morto e isso nunca é bonito de ver uma ave morta. Digo-vos eu porque a minha cadela chiclete de vez em quando faz assim umas... Enfim. A essa ninguém lhe vai deixar uma herança. Bom, mas é então que nós vemos o aviso que os donos da loja decidiram prender a gaiola dadas as reações das pessoas a isso as pessoas ficavam alarmadas e o periquito caiu de patas para o ar e o aviso diz não se preocupem não estou morto sou apenas dramático. E a verdade é que de um salto a meiga ave levanta-se e vai à sua vida. Aparentemente quando ele quer atenção ele deita-se da liga para baixo no chão da gaiola como se tivesse falecido fecha o olhinho e tudo. Não pode. Ele fecha o olhinho. E as pessoas aproximam-se com pena e ele levanta-se todo contente. Ninguém sabe como é que ele aprendeu a fazer isto sabe-se apenas que ele não tem nenhum problema de saúde apenas gosta de chamar a atenção e à conta disto tem milhões de fãs grande parte deles a exclamar nos comentários do TikTok que por amor de Deus o querem ter em casa porque ele é uma riqueza ele é uma riqueza e de facto ele está à procura de uma casa definitiva o que o pessoal da loja de animais agora está a lembrar as pessoas as pessoas estão histéricas com isto e então estão-lhes a dizer ok, sim senhor ele é muito engraçado mas é uma criatura viva que requer trabalho e dedicação não é um brinquedo porque há gente demasiado entusiasmada com este truque que nunca teve animais na vida e então estão naquela de quero quero sem fazer a ideia do que significa cuidar de uma criatura viva eu vou pôr o vídeo daqui a pouco no Instagram olha, quando ele for desta para melhor ninguém vai acreditar pois não até começar a cheirar isto olha só para isto olha como ele conseguiu enganar aquelas formigas incrível e as formigas ali já levaram o vídeo já levaram o vídeo poli poli sim, é o sketch do monopagai morto do monopayton he's not ready he's fighting for the fjords pining for the fjords bom é mesmo atriz de método mas isto isto lembrou-me os periquitos que a minha família teve há muitos anos de vez em quando gosto de lembrar que houve muitos periquitos na minha vida e uma das coisas que nós descobrimos essa frase eu não estava a esperar que disse nem eu houve muitos periquitos na minha vida sabes Vasco que ao longo da minha vida tive muitos periquitos sim, sim, sim ainda não tive bicos de papagaio parece uma canção nova do Martinho da Vila pois é ao longo da minha vida tive muitos periquitos bom já tive periquitos de várias idades já tive periquitos de várias idades e muita penugem bom para já uma coisa giro dos periquitos é que eles conseguem falar não são como os papagaios os papagaios repetem num instante o que uma pessoa diz eles aprendem automaticamente dizem bom dia e um segundo depois o papagai já está a dizer bom dia um periquito pode demorar mais tempo a aprender e alguns podem até nunca vir a dizer nada e a repetir nada mas na minha casa havia alguns que diziam coisas a um ponto em que o meu médico pediatra que eu aproveito para homenagear que é o lendário Abílio Mendes irmão do não menos lendário cantor Carlos Mendes o Abílio Mendes um dia estava lá em casa porque eu estava doente era miúdo e ele estava na sala a passar uma receita e a dada altura calhou ficar sozinho na sala a passar a receita e estava lá só ele e o periquito e ele apanhou um susto tremendo porque de repente houve uma voz no canto da sala que se levou para cá o beijinho e houve um momento em que ele um homem da ciência considerou a possibilidade de existirem fantasmas lá em casa mas não era só o nosso periquito e eu já falei dele aquilo não sei se lembram o nome do periquito o periquito chamava-se perros perros palavra que significa periquito em francês e ele dizia muito bem ele dizia perros dá cá um beijinho dá cá um beijinho e ele a escrever a receita obviamente Comercial